Zabeto foi um guarda-redes do Futebol Clube de Porto que fez grande parte da sua formação no clube. Jogador com qualidades inatas para a baliza, com uma elasticidade fora do comum, José Albert Teixeira Ferreirinha, interrompeu a sua carreira aos 29 anos de idade de uma forma trágica. A sobre o antigo guarda-redes portista que vou falar no vídeo de hoje e por isso convido-te a ficares aqui comigo porque vai valer muito a pena. Antes de mais quero pedir-te que te inscrevas no canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma vais poder acompanhar o canal todas as semanas com conteúdos exclusivos sobre o teu clube e também em simultâneo vais ajudar naturalmente o canal a crescer. Vamos então para o vídeo desta semana. Zabeto nasceu em Metozinhos no dia 21 de fevereiro de 1960 e ali cresceu na pequena vila piscatória de uma família de pescadores. Os seus primeiros anos foram passados nas ruas das Redondezas a jogar no futebol naturalmente com outros miúdos. Depois Zabeto passaria a viver em Leça da Palmeira a partir mais ou menos dos 5 anos de idade. Ali cresceu até que aos 14 anos, enquanto andava na natação no fluvial, um amigo convidou-o a ir treinar a um clube simpático dali daquelas Redondezas, o Pasteleira. Zabeto fez um treino soberbo. Os treinadores e dirigentes convidaram-no a fazer parte das camadas jovens daquele simpático clube. Mas havia um problema. Ainda não tinha idade para jogar nos iniciados. Foi preciso uma autorização especial que acabou por ser concedida. De pressa deu-lhe nas vistas com exibições ao serviço do Pasteleira e que acabou por chamar a atenção de clubes maiores do Grande Porto. Um deles foi o Leixões e o outro o Futebol Clube do Porto. Zabeto pretendia jogar de azul e branco, mas o pai, por ter sido atleta do Leixões, tentou influenciá-lo até certo ponto para ir para o Leixões. O guarda-redes acabou por ingressar no Futebol Clube do Porto porque o Clube de Matosinhos não se predispôs a pagar as deslocações para os treinos, coisa que os portistas fizeram de pronto. Nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto, Zabeto foi campeão nacional de juvenis em 76-77. Depois disso, faria sempre a carreira no Futebol Clube do Porto, exceto em 78-79, quando foi emprestado ao Beira-Mar. De regresso às antas, Zabeto foi o terceiro guarda-redes entre 79-80 e 82-83, à altura em que agarrou a titularidade da baliza portista. O número 1 da baliza azul e branca teve, entretanto, o seu pior ano na baliza ao serviço do Futebol Clube do Porto em 84. Foi na final da Taça das Taças em Basileia, frente às Juventus, onde Zabeto supostamente agrediu o árbitro Procop com a bandeirinha do fiscal de linha. O jogador negou a acusação. Ficou, no entanto, impedido de jogar nas provas da UEFA e, deste modo, falhou a convocatória para o europeu de 84 em França e também falhou as competições europeias do ano seguinte. Em 84-85, foi titular a nível interno do Futebol Clube do Porto, mas, nas provas europeias, o Porto teve que contratar um jogador em Jugoslavo para a baliza de nome Borota. Esse jogador fez, então, a eliminatória contra uma equipa da 4ª Divisão do País de Gales. Quem não se lembra do Rekson? Pois é, foi uma derrota escandalosa e uma eliminatória que foi perdida, com um zero fora e, depois, numa noite temporal com muito vento e chuva nas Antas, ditaram a eliminação impensável do Futebol Clube do Porto da Taça das Taças às mãos de uma equipa secundaríssima de um país sem grande expressão no futebol. O resultado foi de 4-3 para o Futebol Clube do Porto depois dos Dragões atingirem a vantagem de 3-0 sem problemas. O facilitismo e Borota afastaram os azuis e brancos de uma prova onde, meses antes, tinham estado na final. De uma forma algo irónica, poderia dizer que a equipa solidarizou-se com Zabeto e retirou-se da prova logo na 1ª Nominatória. Claro que não faz sentido o que estou a dizer. É apenas uma coincidência que estou a constatar. Bom, entretanto, Zabeto foi titular do Futebol Clube do Porto até à chegada de Melina Arzica, em janeiro de 1986. A partir daí, os dois guarda-redes partilharam a baliza portista durante três épocas e meia, apesar de alguma supremacia para o guarda-redes polaco. Durante a época de 88 e 89, Zabeto perdeu a titularidade para Vítor Bahia. O guarda-redes foi advertido e castigado pelo Clube em setembro de 1988, portanto, no início da época, por má conduta, supostamente por reclamar a titularidade. Mas depois de um par de semanas, retratou-se e assumiu a titularidade até fevereiro de 89, que fez 28 jogos nessa época. Na altura, Artur Jorge começava a fazer a renovação do plantel e a aposta para a baliza começava a recair no miúdo Vítor Bahia, de que já falei neste canal. Zabeto deu então uma entrevista polêmica a um jornal com acusações e afirmações bem graves, colocando em causa a equipa técnica liderada por Artur Jorge e voltava a questionar a sua não-titularidade. O guardião portista não voltaria a jogar na baliza de futebol com o do Porto. Durante a época 89-90, pertencia aos quadros do Porto, mas não fazia parte do plantel até à data da sua morte. Rio Ave e Portimonenses chegaram a mostrar interesse na sua contratação, mas a transferência não chegou a ser consumada. O jogador, porém, estava prestes a ser reintegrado nos trabalhos da equipa. No entanto, a vida fez-lhe a última finta. Zabeto deu a sua última entrevista em setembro de 89, e elogiando na altura os seus colegas de setor, Melina Arzic e Vítor Bahia. No dia 5 de fevereiro de 90, quase a fazer 30 anos, Zabeto regressava de Aveiro com a esposa e o seu filho. Na autoestrada, depois da portagem de Santa Maria da Feira, o carro bateu violentamente contra os reis de proteção, Zabeto tinha morte imediata, levando a que a sua família fosse transportada para o hospital. O funeral foi realizado dois dias depois, em Matosinhos, com a presença de todo o plantel e staff portista, bem como atletas e personalidades do mundo do futebol. Zabeto, apesar de tudo, tinha ainda muito para dar ao futebol, mas o acidente trágico deitou tudo a perder. O guarda-rede esportista venceu três campeonatos nacionais, duas taças de Portugal, quatro supertaças Cândido de Oliveira, uma taça dos campeões europeus, uma supertaça europeia e ainda uma taça intercontinental. Doze títulos numa carreira que terminou precocemente, com um palmarés invejável. Além disso, perdeu uma final europeia, como já foi aqui referido, e foi internacional português pela seleção A por três vezes, alcançando a primeira internacionalização em outubro de 1986, diante da Suécia, depois do caso do Saltilho. A sua última internacionalização pela seleção A ocorreu pouco tempo depois, frente à Grécia, num empate 1-1, em jogo realizado em Porto Alegre, em janeiro de 1987. Bom, e chegamos a mais um final de um episódio. Não te esqueças de deixar aqui embaixo o teu like, o teu comentário, e caso tenhas memória deste guarda-redes português, ou queiras, porventura, colocar alguma questão, está perfeitamente à vontade. Eu vou voltar na próxima semana com mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca. Um abraço, e até lá. Al Conexão, E aí O Conexão, Obrigado.